O que é inteligência artificial? Olá, Bipers! Bem-vindo novamente ao mais um quadro BipTech. E hoje a gente vai falar, esclarecer o que é a definição de inteligência artificial. Então vamos lá. Antes da gente definir o que é inteligência artificial, é importante a gente definir o que é inteligência natural. E para a gente definir inteligência natural, nada mais, nada menos que a gente falar de David Weschler, que é o cara aí que inventou as escalas Weschler para avaliar a inteligência, vai, esclarecer o que tanto a gente utiliza na nossa prática clínica. Então o conceito dele de 1944 é que a inteligência é um agregado, uma capacidade global do indivíduo agir de forma, com propósito, de pensar racionalmente e de enfrentar os desafios ambientais de forma efetiva. Eu também gosto do conceito de Stoddor, de 1943, que é a capacidade de realizar atividades caracterizadas por serem difíceis, complexas, abstratas, econômicas que envolvem velocidade, adaptáveis ao objetivo de valor social carente de modelos e para mantê-las em circunstâncias que requeram concentração de energias e resistências a forças afetivas. Lembrar que a inteligência é uma resultante de várias funções cerebrais, envolve ignosia, atenção, orientação, memória, pensamento, controle emocional, e também a questão de resolução, capacidade de executar tarefas. Então é o resultante final de várias funções complexas cerebrais. E o que é, por fim, a inteligência artificial? Vamos usar como conceito esse best match do PubMed, Artificial Intelligence in Medicine. Então, a inteligência artificial é um campo da ciência e da engenharia concentrada para a gente entender, no caso, o comportamento inteligente. A gente vai usar sistemas computacionais para imitar o comportamento inteligente humano. É basicamente isso. Ele tenta imitar o comportamento inteligente humano. Existem várias formas de utilizar a inteligência artificial que eu vou estar falando ao longo dos capítulos do BIPTEC. E o que isso pode ajudar a gente na medicina? Então, ele pode ajudar o médico, outras especialidades também, psicologia, que seja, a formular diagnósticos, com uma capacidade, às vezes, até maior, dependendo da experiência do médico. Propor tratamentos, a gente consegue predizer respostas e também adesão, e até a questão de falha, efeitos adversos, alguns medicamentos, e predizer é desfechos, fazer predição de desfechos, como, por exemplo, tentativa de suicídio, morte, doenças graves. Isso é bem bacana que a inteligência artificial consegue vir a fazer. É um campo crescente dentro da medicina. Se a gente botar Artificial Intelligence, você vê que o número de publicações vem aumentando ao longo dos anos, e por isso que a gente tem que estar atento aí, a estar entendendo e também podendo utilizar na nossa prática clínica ferramentas de inteligência artificial, para a gente conseguir trabalhar, de certa forma, até melhor do que sem a inteligência artificial. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou no Biptec sobre o que é inteligência artificial, e semana que vem eu vou querer estar falando sobre o que a inteligência artificial pode até fazer melhor que o ser humano. Certo? Então não esqueçam de divulgar os canais de WhatsApp, então convidem os colegas para estar por dentro, agora também de tecnologia em psiquiatria, e fiquem atentos aí que logo a gente vai liberar a versão inicial do Bip Assistant para testes. Ainda tem espaço para entrar nos grupos, então fique ligado, fala lá com o Dick, com o Luizinho aí, para entrar nos grupos para poder estar testando e nos ajudar a desenvolver esse app aí tão bacana que a gente está propondo aí para a família Bip. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.